Oê bar, fala aí galera do Toque Passa, beleza? De volta aqui agora pra falar sobre o Campeonato Brasileiro também nessa segunda-feira, tivemos rodado no sábado e no domingo, mas um dos grandes assuntos do momento é a Bel Braga no Flamengo. Os muros da Gávea, do Ninho do Urubu, amanheceram pichados pedindo fora Bel, fora presidente, perder não é normal, etc, etc. Qual é a situação de Bel Braga hoje no Flamengo? Ele está balançando no cargo? Não está? Acho que a gente tem informações internas aí da ESPN, do Sport TV, falando que o cargo do Bel na verdade está balançando tem um tempo, com duas vertentes dentro do Flamengo querendo mantê-lo e uma outra, são duas vertentes, uma querendo mantê-lo e outra achando que o trabalho dele não é bom, e aí o que eu acho que vai acabar acontecendo com a Bel Braga? Primeiro analisar uma coisa muito importante, acho que a gente tem que analisar dentro e fora de campo o trabalho do Abel. Dentro de campo eu acho que é a parte que tem mais decepção, tem uma grande decepção devido ao elenco do Flamengo e a cobrança do Abel no fator, digamos assim, mais exato da coisa é ter um time tão bom na mão e não fazê-lo jogar. Mas isso não é tão surpreendente para quem acompanha o trabalho do Abel recente. Torcida do Fluminense sabe muito bem o que é o Abel nos últimos anos, nos últimos meses, digamos assim. Apesar de não ter um elenco muito bom, o Abel no Fluminense nunca desenvolveu um trabalho tático primoroso. Ele sempre foi um cara muito mais paisão nos últimos tempos, né? Que era aquele cara que era bom de vestiário, bom de elenco, conseguia deixar a galera motivada e fazia o time render de acordo com a motivação e não necessariamente com inovações táticas, mudanças táticas, com um time que sabia se variar e se adaptar ao jogo do adversário. Não. Apesar do elenco do Fluminense ter sido fraco no ano passado, ainda é esse ano, o Abel mostrava já uma irregularidade na parte tática, não conseguia desenvolver bem o time. Então essa parte dele no Flamengo não me surpreende. Todo tipo de reclamação que tem, insistência em alguns jogadores que ele acha que são bons e não necessariamente o desempenho em campo está bom, como o Arão, como foi durante muito tempo o Rodinei, enfim, e vários outros jogadores. Isso ele fazia exatamente a mesma coisa no Fluminense há pelo menos um, dois anos. Era igual, era a mesma coisa, né? E também a questão das modificações. Vez ou outra eram modificações extremamente previsíveis, um time que entrava em campo todo mundo sabendo o que ia fazer e o adversário mal se esforçava para conseguir travar o time. Esse é o modus operandi do Abel há um tempo. Infelizmente sua parte tática parece cada vez mais ultrapassada e o que ele pensa de futebol é muito mais limitado do que esse time do Flamengo pode dar. E isso era só analisar um pouquinho o histórico do Abel recente. Mas para mim qual é a parte mais decepcionante de todas? Quando o Flamengo contratou o Abel existia um ar no Flamengo e na torcida do Flamengo, um cheiro na torcida do Flamengo de que o clube se acostumou a decepções e a derrotas. E que estava a nova administração, a situação financeira e a regularização de toda a sua administração para ter um clube bem administrado, bem presidido e tudo mais. Era necessário passar por uma fase de derrotas e de adaptação. Com isso a torcida e muitas pessoas diziam que o Flamengo se acostumou a perder. E a chegada do Abel com a característica dele de ser um cara aguerrido, de que ia para cima, com esse ar dele de paizão e de que vamos lá e vamos vencer, deu a impressão a muita gente de que ele era o cara para colocar fogo nos olhos e vontade nesse elenco, vontade no Flamengo. E parece que não é isso que aconteceu. Acho que a última entrevista dele na derrota para o Atlético Mineiro, onde o Flamengo tinha um jogador a mais, fica muito emblemático. A frase é perder para o Inter e perder para o Atlético é normal, que de fato é uma verdade, perder para o Internacional no Beira Rio ou perder para o Atlético em Minas Gerais, em Independência, são coisas normais, sim. Mas você não precisa falar esse tipo de coisa, todo mundo sabe. O Flamengo agora é um time que precisa de ser mais aguerrido, é um time que precisa de vontade, é um time que precisa ser inconformado com a derrota. Assim como qualquer time grande, assim como precisa ser o Fluminense, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo e todos os outros grandes times. Não adianta você sentar na cadeira de técnico, sentar na cadeira de um comandante e falar, tudo bem gente, a derrota aí é normal. Não, você fala isso dentro do vestiário, você fala isso como uma forma de incentivar os seus atletas e os seus jogadores. Para a torcida, um cara tão experiente como o Abel e ainda jogar a Florida Cup e a Taça Rio novamente, é uma coisa meio fora de... fora da realidade, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que não combina nem com a experiência do Abel e com a malandragem que ele tem de tanto tempo de futebol. É muito estranho. Acho difícil o Abel continuar no Flamengo até o final do ano se esse for... se o modus operandi dele continuar dessa forma. Acho muito estranho. E principalmente não só por essas atitudes dele fora de campo, que é uma coisa que eu acho que pode ser revertida, mas principalmente pelo desempenho do Flamengo. O Flamengo pode jogar melhor. São muitos altos e baixos, são momentos muito bons, mas uma regularidade quase nula. Então, não acho que o fora Abel serve para este momento, não acho que ele tem que sair neste momento, até porque o mercado está complicadíssimo, como sempre esteve, mas é necessário uma revisão do que que é o Abel e do que que é o Flamengo neste momento. Faltam quatro rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar nessa parada pré-Copa América. E vale a reflexão do Flamengo, porque a torcida já entendeu muito bem o que que é e está muito claro para todo mundo. Mas o Abel e o Flamengo ainda não entenderam qual é a mensagem que tem que ser passada. E a parte do desempenho tático que tem que ser trabalhado também, existe essa questão de postura do time e do clube que parece não ter mudado. Pelo menos, não internamente. Da boca para fora sim, mas lá dentro ainda existe um sentimento de que o Flamengo, perder para o Flamengo é normal, mas não pode ser. E não é só para o Flamengo, é para qualquer time grande. O que que você acha? O Abel tem que continuar ou não tem? Perder é normal ou não é? Fora Abel ou não? Deixe seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!